Aparentemente é o primeiro do dia E não era de se esperar Agora bora ver o que é Vou descer, viu? Esse aqui já pega sal E tem outro, viu? Tem mais um enganchado aqui Já estamos com 10 minutos Vamos ver se eu filmar agora Ó, vai fora, vai fora, vai fora Agora também Seis horas e meia depois Soltou Faz parte, faz parte Soltou o caralho, cortou foi a linha Só porque ele não é fluo carbono Pra dizer que não é mentira É minha, ó Ó, ó a varinha Ó a varinha Eu não me preocupo Eu não me preocupo, menino Olha o boneco Olha aí, ó Esse é grande Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá bom Tá vendo? Tá com você Toma Eita, filho Não, pra mandar besteira Mas é que nós vamos comprar Agora vamos para a contagem De pescariazinha de uma hora Olha o primeiro Olha o segundo O peixe é tão grande Que não cabe nem na foto Olha o terceiro Olha o quarto Espiar a minha ré Espiar a minha ré Eu vou levar para a negara Comer aí De presente Tá pensando que o negócio Aqui é brincadeira, né? O sistema que é bruto, menino E é onde é que está As varas por lá Só esperando o próximo bote Valeu! Tchau